Senhores internautas, público aqui presente e também todos os vereadores, senhor presidente, o meu bom dia. Eu gostaria de começar mostrando um evento que nós fomos participar, o Olé nas Drogas, lá no Arena Barueri. Foi um evento muito bacana, pode deixar essa foto, por gentileza. Nós participamos deste evento no Arena Barueri, onde reuniu milhares de pessoas, jovens, que foram libertos das drogas, não só da cidade de Jacarei, como também várias cidades, Estado de São Paulo, Campinas, Mauá, várias cidades. E ali foi, teve o jogo, o Força Jovem, contra os amigos da Rede Record. Vamos ao momento do gol. Mais uma foto? Volta, aê! Esse é o momento do gol, ali festejando com a nossa equipe. Foi muita gente de Jacarei participar deste grande evento, no qual foi feito 8x4. 8x4 para o time nosso do Força Jovem, FJU. Força Jovem Universal, um time muito bacana que tem feito a diferença. E esporte é muito bom, porque você consegue tirar a jovem das drogas e é isso que nossa cidade tem que ter. Tem que ter mais valorização para a área do esporte, lazer, cultura. Enfim, temos que abrir um espaço para esses jovens para poder ter um entretenimento melhor e, assim, ajudar várias mães, pais, enfim, que têm perdido jovens nas drogas. Existem mães agora, me assistindo, que sabem do trabalho desse vereador, sabem da luta que tem sido, mas podem contar conosco que nós estamos aqui para defender a sua causa. Temos a visita feita ao bairro de Santa Maria, né, a pedido do munícipe, munícipe, não vou falar o nome dele, que mandou um e-mail falando que os bloquetes da rua foram afundados. Olha a situação, olha a situação dos bloquetes na rua desse munícipe ali, no Santa Maria. Uma situação muito triste, muito triste mesmo. Muito mato e entulho. Tem mais uma foto? Está aí o mato. Você viu os bloquetes ali afundados, água acumulando. Situação de risco para aqueles moradores. Então, pedimos aí melhoria para esse povo deste bairro. Estivemos também visitando um projeto Tocando o Futuro, um projeto muito bonito. Olha, eu fiquei impressionado com esse projeto que tem ajudado vários jovens de várias, vários bairros da cidade de Jacaré. Inclusive, eu conversei ali, conversei ali com esse organizador deste evento e estive vendo a instalação, a instalação deste prédio. Uma situação muito complicada porque a calçada, eu me deparei ali com bata de um buraco enorme na calçada e é próximo a uma escola, né. Isso é um perigo porque as mães levando as crianças à escola, o perigo de quebrar o pé de uma criança ali é muito grande. Então, fizemos aí um pedido, né. Fizemos um pedido para que seja olhado com mais carinho para esse projeto que tem trazido muita vida para as crianças da nossa cidade de Jacaré. E pedir também, pedir também, pedir passe escolar, pedir passe escolar para essas crianças. Tem crianças que vêm do Bandeira Branca, tem crianças que vêm de vários bairros da cidade e precisa de uma locomoção porque elas têm que se virar para poder chegar até este local. Então, nós fizemos um pedido para que seja dado passe para essas crianças. Vamos agora aos moradores que estão reclamando a passagem do ônibus pela rua Ernesto Leman. Rua Ernesto Leman. Gostaria que deixasse essa foto, por gentileza. Aí, essa rua Ernesto Leman, ela é aquela rua próximo ao Sim, próximo ao Sim, né, o laboratório ali. E é uma situação muito complicada, porque antes o ônibus não passava por essa rua. É uma rua estreita, você pode ver a calçada, é uma calçada bem pequena. Não tem como um cadeirante. Ali passa, muitos cadeirantes passam por aquele local. Pode voltar para mim, por gentileza. Muitos cadeirantes passam por aquele local e é complicado. Quase foi atropelado um cadeirante, quase foi atropelado, já teve um acidente ali. Então, eu peço às autoridades que venham mudar o curso deste ônibus, porque tem prejudicado. Uma munícipe, uma munícipe, eu ia gravar com ela, mas para preservar a sua imagem, eu não gravei. Uma munícipe disse para esse vereador o seguinte, quer entrar na minha casa? O vidro da minha casa foi quebrado, porque quando se passa o ônibus ali, por ser uma rua meia complicada, está sacudindo as casas, tem casas rachadas. Então, eu peço que já venha tomar providência. Atenção, JTU, vamos olhar com mais carinho. Eu sei que é o pessoal que organiza o transporte na prefeitura, mas também já manda um recado para a JTU também. E um abraço para vocês, tá? Porque, afinal de contas, nós temos que tomar cuidado, porque já tem um processo. Já tem um processo já em andamento de um morador que perdeu o seu todo. O ônibus passou, levou o todo dele embora. Estive conversando com ele, uma situação muito complicada. Eu gostaria, gostaria de colocar um vídeo, mas antes de colocar, eu quero falar a respeito da vacina H1N1. E pode deixar essa foto, por gentileza? Eu gostaria de falar a respeito dessa vacina. Existe, eu sei que, uma organização para que, primeiro, as pessoas de alto risco sejam vacinadas. Mas nós temos que entender que existem também pessoas que precisam tomar essa vacina porque correm risco. Crianças que estão na escola aglomerada, muitas crianças ali precisam tomar. E também os professores que são, né, correm o risco de pegar também essa doença. Pode voltar para mim, por gentileza? E eu tomei a vacina. Eu tomei. Não estamos no quadro do alto risco, como falam. Mas eu tomei para prevenir. Aí tem pessoas que falam, vereador, como você fez? Eu fui lá e foi particular. Tomamos particular. Mas tem pessoas que não têm condição de ir lá tomar um particular, a vacina particular. Então nós temos que reivindicar para essas pessoas, sim. Temos que ser sinceros e honestos com as pessoas. Gostaria de deixar um vídeo informativo para as pessoas, mas, deixa eu ver aqui, pera lá. Deixa eu ver meu tempo. Falta dois minutos. Esse vídeo, eu creio que tem. Meu assessor tem dois minutos, né? Então, desculpe os munícipes, não vou colocar o vídeo. Prefiro falar com vocês. Tome cuidado. Aperto de mão. Tome cuidado ao estar próximo de pessoas que estão tossindo e toca na tua mão. Procure lavar as mãos. Procure tomar todo o cuidado necessário. Porque, afinal de contas, nós temos que nos prevenir. Porque existem riscos adversos por toda parte. E eu gostaria de parabenizar, parabenizar o evento que teve, os jogos, né? Que teve na nossa cidade. Esses jogos universitários que a cidade de Jacareí participou. Eu gostaria de parabenizar os jogos que foram feitos. E eu gostaria de deixar aqui também, gostaria de deixar aqui também, uma crítica construtiva, construtiva, porque faltou organização. Quando se tem evento, na nossa cidade tem algum evento, pede um monte de coisa pedido para que os eventos sejam realizados. Não teve organização do trânsito. Não teve organização de vários setores. É um absurdo. Olha, sinceramente, sinceramente, é um absurdo. Tinha ônibus em cima da calçada. Tinha ônibus em várias ruas, enfileirado. Pô, pera lá, poxa. E agora quer que a gente sobe aqui e fala só bem? Negativo. Faltou organização da nossa cidade. Faltou organização. Eu deixo aqui um alerta. Mais organização da próxima vez, porque é um absurdo. É um absurdo. Não tem como subir aqui e ficar de oba-oba, oba-oba, sendo que não tem oba-oba aqui. Nós somos vereadores representantes da nossa cidade. Tinha pessoas. Pessoas, tinha pessoas dentro de ônibus com peça íntima apenas. Meninas de peça íntima e também pijama dentro do ônibus. Pera lá, aí você me diz que vai trazer orientação. Depois você vai ser formado, você vai mostrar isso para as crianças do futuro. Vamos mostrar mais organização no próximo jogo que tiver. E, ó, as autoridades, tá? Eu deixo o meu alô aqui. Quando tem algum evento na nossa cidade, os ônibus têm que parar em lugar certo. Não teve organização. Um abraço. E que da próxima seja olhado isso, tá? Obrigado. 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 Obrigado.